Eu tô com o cara E aí, o meu pai me falou O Floraio parou O Floraio parou O Floraio parece que joga todo dia e eu tô jogando bom bem Eu sei que joga todo dia É mito, né? e que é o que? Não Eu sei que joga todo dia e não se eu fosse um clube A Ciclone é top, galera Pelo menos ela tá todo dia com o nick dela, toda vez que eu jogo eu vejo ela Ah, eu só sei Tô falando de jogabilidade Ela é nota 100, eu acho Olha o teu twitter Mas eu gravei um corte bonito, né? Mas eu gravei um corte bonito, né? Mas eu não acabei de ver não Só Não Já ficou do Duim, Dani? É, tá na hora de ver isso Tô focando pra pegar massa Eu acho que 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 eu não tô mal Mas eu já assisto Ainda bem porque eu vou Angela Eu vou fazer um corte bom Vou fazer uma corte bom Eu vou fazer uma corte boa Eu vou fazer um corte bom Tem uma corte boa Bala, amor O que foi ganhar de mais vida? Eu gostei que eu fiz o que já era. Oi, você tá vindo pra gente? É? Deu um vídeo aqui. Só sei que agora eu tô ferrindo. Só sei que eu não quero. Olha aí, cara. Meio brossado com tantos seguros que tem.